Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso canal de história e antes de iniciar esta aula, gostaria de fazer um convite especial a você que é novo aqui no meu canal, que está chegando pela primeira vez. Bom, se puder se apresenta aí nos comentários, mas se inscreve nesse canal, vai aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Se você ativar o sininho, a cada vídeo que eu lançar você vai ser avisado aí no seu aparelho, não é maravilhoso isso? Pois é, eu gostaria que você também pudesse deixar, olha, o seu like para nos ajudar, tanto os que estão chegando, quanto os que já são inscritos nesse canal. E nós vamos dar prosseguimento ao assunto Mesopotâmia. Essa, se eu não me engano, é a terceira aula sobre a Mesopotâmia. Se você perdeu as outras aulas, não tem problema nenhum. Vai aqui, clica nesse botão e ele vai te conduzir à primeira aula. E aí você assiste a primeira, a segunda e depois você volta aqui para essa terceira aula, para que você possa pegar o fio da meada. Porque cada aula que eu passo para vocês aqui, é como se fosse um capítulo de uma novela. E para você entender, você precisa assistir o capítulo anterior. Na aula passada, nós falamos aí sobre os assírios. E naquele momento, no finalzinho da aula, eu falei que um dos motivos da queda dos assírios foi que dois povos, os Medos e os caldeus, se uniram, formaram um só exército, um exército poderoso, e foram lá, marcharam, então derrubaram aquele império. E hoje nós vamos falar justamente sobre os caldeus. E quando nós falamos em caldeus, nós estamos falando necessariamente sobre o segundo império babilônico. O primeiro império babilônico, ele foi fundado lá atrás, se eu não me engano, na primeira aula, nós falamos sobre isso, que tinha o rei Amurabi. Pois é, ali foi o primeiro império babilônico. Aqui no segundo império babilônico, nós vamos ter a figura de um rei que se tornou bastante conhecido, seu nome, inclusive, está registrado na Bíblia, que é o rei Nabucodonosor. E este rei, o Nabucodonosor II, liderou campanhas militares violentas contra cidades, contra povos, e acabou ampliando o território ali do povo caldeu, que acabaram se apoderando de imensas áreas, e assim foi constituído o que nós chamamos de segundo império babilônico. Em 586 a.C., por exemplo, nós temos o registro de uma campanha muito conhecida, que é divulgada nas igrejas cristãs, que é justamente a campanha contra a cidade de Jerusalém. Onde ali a cidade de Jerusalém foi completamente arrasada, eles prenderam milhares de judeus e também forçaram esses judeus a marchar como escravos para a Babilônia. E com as riquezas conquistadas dos povos que foram conquistados, o rei Nabucodonosor deu uma ordem, e a ordem foi vamos reerguer a antiga Babilônia. A cidade foi reconstruída, e dizem que uma das suas obras mais magníficas, mais belas, eram os famosos jardins suspensos da Babilônia, considerada uma antiga maravilha do mundo. Porém, não existe unanimidade em relação a se esse jardim da Babilônia realmente existiu ou se não existiu. Por quê? Porque a arqueologia ainda não tem a comprovação sobre tal fato. Mas uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza, que a Babilônia voltou a ser o centro administrativo, político, econômico e cultural de toda a Mesopotâmia, no período do reinado de Nabucodonosor II. E para você que frequenta alguma igreja cristã ou judaica e quiser aprender mais a respeito do assunto, você pode pesquisar no YouTube o Cativeiro Babilônico. Gente, foi nesse período aí que, por exemplo, alguns personagens como o Daniel, o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, eles foram levados lá para a Babilônia. Nós estamos nos referindo a esse período do reinado do rei Nabucodonosor. E da mesma forma que aconteceu com os outros povos que nós estudamos nas aulas passadas, o novo Império Babilônico também foi abalado por várias revoltas internas, isso acabou, claro, enfraquecendo o governo do rei Nabucodonosor, e acabou também abrindo caminho para a invasão de outros povos, porque é assim que acontece. Os outros povos observam, opa, eles estão enfraquecidos internamente. Então esse é o momento de atacar. E aí, nesse interim, os persas, chefiados por Ciro, o Grande, conquistou em 539 a.C. a Babilônia, pondo fim, então, ao reino dos caldeus. E para finalizar esse assunto, vamos fazer uma análise geral da Mesopotâmia em relação, em primeiro lugar, à sociedade e ao poder. Como é que funcionava isso? As mulheres não participavam da política, tá bom? Somente participavam da política, os homens. O poder era passado de pai para filho, e era uma sociedade extremamente hierarquizada. Analisando o topo do poder, lá em cima dessa pirâmide, nós temos o rei, que originalmente era o líder da comunidade e o seu comandante militar em caso de guerra, como eu falei a respeito do rei Nabucodonosor. Abaixo do rei vinham os sacerdotes, depois os nobres e chefes militares. A seguir, mais abaixo, estavam os camponeses e os escravos, quem eram esses escravos? Prisioneiros de guerra ou também pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas? É a famosa escravidão por dívidas. Em relação à economia, os povos da Mesopotâmia se dedicavam à agricultura, à pecuária, ao artesanato e ao comércio. Usando as águas do rio Tigre e o Frates, eles cultivavam cereais, como a cevada, que era usada também na produção da cerveja, o trigo, que era usado para fazer o pão. Além disso, plantavam também o linho, o algodão. Esses eram usados na confecção de tecidos. Nos espaços entre as plantações, eles cultivavam legumes, como pepino, hortaliças, como cebolas e alhos. Ao redor das casas, cultivavam frutas, especialmente, gente, preste atenção, a tamareira. Além disso, eles criavam ovelhas, cabras, porcos e bois, que eram usados para puxar carroças, jumentos para o transporte de cargas e carneiros, dos quais extraíam a preciosa lã. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes das cidades. E o comércio interno ligava o campo à cidade. Nas cidades mesopotâmicas, existia um grande número de artesãos especializados. Eles eram tecelões, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, entre outros. Como comprovam as peças encontradas nos sítios arqueológicos lá do Iraque. Nas oficinas dos palácios, nas oficinas dos templos, eram feitos objetos de cerâmica, de madeira e metal, com acabamento refinado, que continuam sendo admirados até hoje. Mas, como a Mesopotâmia era pobre em pedras, madeiras e metais, organizavam-se expedições para buscar essas matérias-primas em lugares distantes, tanto do leste quanto do oeste, como você pode observar nesse mapa. E o comércio da Mesopotâmia com essas outras regiões era extremamente intenso. Seus mercadores percorriam longas distâncias, levando para outras regiões cereais, lã, tecidos. E, na volta, eles ainda traziam produtos na sua bagagem para vender dentro da Mesopotâmia. Da Ásia Menor, por exemplo, eles traziam a madeira, o cedro e o cipestre. Do Egito, eles traziam os metais, como o ouro, a prata. Da Índia, eles traziam artigos de luxo, como o mafim e as pérolas. Quase todo o comércio era feito à base de troca. E aqui nós vemos que, claro, a Mesopotâmia tornava-se rica por causa dessa intensidade de produtos que estão entrando e que estão saindo. Parte da riqueza que circulava era entregue ao rei na forma de imposto e aos sacerdotes na forma de oferenda feita ao tempo. A população livre também era convocada a trabalhar em grandes obras, como palácios, tempos, canais de irrigação. E eu acho que já dá para ficar por aqui no tocante ao assunto Mesopotâmia. Qualquer assunto, qualquer curiosidade que você tenha em relação à Mesopotâmia, você pode fazer perguntas também aqui. Participe, interaja. Tem aí a parte embaixo que é comentários. Não fique caladinho, não mudo, tá bom? Beijo no seu coração. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse assunto Mesopotâmia. Se inscreva no canal para continuar assistindo as nossas aulas. Nós temos aqui diversas aulas gravadas já. Pode voltar aí no início do canal para dar uma olhada lá nos vídeos que nós já lançamos, beleza? Fala o que você está achando das nossas aulas. Qual é a sugestão que você deixa para nós? E não se esqueça, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossas notificações. Beijo no seu coração. Valeu!